O PROCON de Juiz de Fora está fiscalizando os postos de combustíveis para saber se eles repassaram ao consumidor a redução de 15% que a Petrobras anunciou no preço da gasolina nas refinarias mês passado. Em cada posto, os fiscais do PROCON conferem os preços dos combustíveis nas bombas e depois comparam com o valor praticado na nota fiscal. A verificação serve para saber se há cobrança abusiva. Desde segunda-feira, o trabalho foi intensificado em todas as regiões de Juiz de Fora. Dos 127 estabelecimentos cadastrados no município, 71 estão funcionando. O órgão de defesa do consumidor tem recebido denúncias da população de cobranças abusivas. No mês passado, a Petrobras anunciou uma redução de 15% no preço da gasolina nas refinarias. Já o diesel acumula quase 30% de redução desde o início do ano. Só que essa diferença demorou para ser sentida nas bombas. Motoristas de aplicativos até protestaram, pedindo a redução dos preços. Nós resolvemos fazer o quê? A carregada e apastecer. Em cada carro nosso, apastecer um real apenas de combustível em cada posto e pedir a nota fiscal. Assim nós fizemos. Começou a ter mais ou menos a queda do combustível, nós fizemos a segunda carregada pelo dos nossos motoristas. Aí nós achamos uma parte da sociedade e fizemos a mesma coisa. Teve posto de gasolina aqui que caiu de R$ 3,57 o álcool, o etanol, né, para R$ 2,99. Tem quatro postos de gasolina dentro da cidade que faz isso. O restante continua a mesma coisa. Diante da pandemia do novo coronavírus, a categoria reclama que o movimento de passageiros diminuiu. E cada centavo economizado é muito importante. Cada centavo é muito importante para todos nós motores de aplicativo e para a população de juízes fora também. Imagina a diferença de R$ 1,00. Se o cara apastecer 50 litros no carro dele, R$ 50,00. R$ 50,00 ele está deixando de comprar um alimento para a casa dele, está deixando de juntar dinheiro para pagar a prestação do carro dele, o aluguel do carro dele. Então, gente, esse tipo de coisa nós não vamos aceitar mais. Segundo o PROCON, essa nova fiscalização ajuda a ver se os preços praticados mudaram diante do cenário atual. O PROCON, ele faz a busca dos dados para anunciar o Ministério Público, avaliar se há abuso de preço. Com as notas fiscais de compra e os valores de venda praticados nos últimos 15 dias, nós temos como fazer esse levantamento técnico sério para poder concluir se havia algum posto trabalhando com margem excessiva de lucro. Assim que todos os postos forem fiscalizados, os relatórios serão encaminhados ao Ministério Público. Todos os documentos serão encaminhados para o Ministério Público, que com a ajuda de Secretaria Estadual de Fazenda vai fazer o levantamento dos postos que apresentarem as maiores margens, óbvio, com direito de defesa para esses postos, para poder saber se havia realmente lucro abusivo ou não.